Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo de Ophos Hoje estamos aqui para fazer a missão Os Ovos Esquecidos É um vídeo bem curto Esta missão não é necessária para desbloquear a segunda parte da missão O Mundo Invertido Mas se você quiser não só ajudar a comunidade a desbloquear a segunda parte da quest Mas também você próprio fazer a segunda parte da quest Vocês têm que fazer esta missão Que esta missão é a parte final da primeira parte da missão O Mundo Invertido Portanto vocês pegam a missão no caixote de Ophos em 00 Portanto assim que vocês entram dentro do sonho do NPC Depois vão ali ao caixote Aqui vamos precisar de fabricar tintas O número de tintas está em baixo ali no set No total vocês vão precisar de 21 matérias azuis 27 matérias amarelas e 12 matérias vermelhas Tudo isto para fabricar uma tinta vermelha Uma tinta laranja, duas lilás, três verdes, três azuis Cinco pretas e cinco amarelas Porque estas tintas vão servir para você no fundo pintar uns dophos E depois vocês vão ter que entregar esses dophos em certas posições Portanto a missão também é ela bem simples E portanto mais uma vez apelo a quem ainda não fez a primeira parte da quest De craftar os machados Acho que é um machado já não me lembro bem Mas também dropar os uéis Os 20 uéis Façam essa parte que assim não só estão a ajudar a comunidade Como vocês próprios também depois podem ganhar as recompensas do evento Ok, portanto vejam o vídeo anterior para saber mais sobre isto Que eu expliquei bem lá Portanto aqui vocês têm depois de reunir as tintas No próprio ateliê do faz tudo Esqueci-me de dizer que vocês tinham que ir ao ateliê do faz tudo Vão ao ateliê do faz tudo de Brachmar Porque eu acho que aí pode haver um certo bug ou não sei o que Vão ao de Brachmar E craftem as tintas E depois saiam da interface Voltem a conectar a interface E craftem então os dophos Agora vou mostrar as posições onde vocês têm que entregar os dophos Portanto ali é a posição do dophos turquesa Em menos 3, menos 6 Depois vocês clicam ali nas escadas E vão entrar então na caverna Que foi o primeiro lugar onde o... Como é que ele se chama? O monstro, o dragão porco Viveu E portanto vocês abrem a vossa interface Clicam no dophos turquesa aqui E esta parte está Depois o segundo dophos Vou mostrar então o segundo dophos que é o dophos ocre Dophos ocre pode-se Vocês podem ir a qualquer uma das salas Que servem para abrir o Kral Amor Neste caso eu fui a esta posição A menos 56, 4 Vocês entraram... Vocês entram nessa caverna e depois vai fazer a mesma coisa Vão ali para a esquerda Vão para a sala onde tem aquelas placas Onde as pessoas precisam pisar E depois abrem o vosso inventário E clicam então no dophos ocre Depois tem que entregar mais 3 dophos Este aqui é o dophos ebano Dophos ebano vocês têm que ir no pântano Na posição que vou mostrar agora Portanto na posição Menos 7, 10 Menos 7, 10 vão ali pelo zap Da floresta maléfica E clicam então no dophos ebano No lugar onde supostamente estaria a espada do crocobulho Depois aqui é o dophos esmeralda Vocês têm que entrar dentro da floresta maléfica Fazer um caminho que eu vou deixar na descrição O caminho para vocês chegarem até à posição onde estou agora É só seguir as imagens que estão nesse tutorial E depois vocês chegam aqui à posição da Elmina ou do Dark Vlade E clicam no dophos A última posição é no meio do labirinto do Minotauror Portanto no lugar onde vocês têm que entregar as relíquias ao NPC Para poder aceder ao calabouço Mas vocês não precisam de fazer o calabouço É só abrir o inventário e clicar outra vez no dophos púrpura E a missão está Depois disso é só voltar e falar com Draconeiros novamente Portanto uma missão bem básica Espero que ajude Então até ao próximo vídeo E pessoal ajudem a abrir A desbloquear a primeira parte da quest Por favor Então até ao próximo vídeo Falou